E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, lança hoje, terça-feira, o Corujão do Câncer. E mais informações com a nossa repórter, Nicole Fusco. É com você. Nós estamos aqui na Prefeitura de São Paulo, na região central da capital paulista, justamente porque daqui a pouco, por volta das 10 horas da manhã, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai lançar o Corujão do Câncer, que tem como objetivo diminuir o tempo de espera nas filas por exames de pacientes que tenham cânceres desses que são os mais incidentes. Esses tipos de câncer são estômago, colo retal, tireoide e próstata. Só para exames de colonoscopia, que identificam possível câncer de estômago, de intestino, melhor dizendo, serão 2.300 vagas para pacientes com idade mínima de 65 anos. Esse número, de acordo com a Prefeitura, representa um aumento de 13 vezes maior do que aquele que existia em dezembro do ano passado. Além do prefeito Bruno Covas, são esperados para essa coletiva os secretários da Saúde e da Comunicação, o Edilson Aparecido e o Marcos Vinícius Simval. De acordo com a Prefeitura, já foram contatados os hospitais Aseca Amargo, Hospital Municipal Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho e também o Hospital Sírio-Libanês. Então, daqui a pouco, o prefeito Bruno Covas vai dar mais informações a respeito desse corujão do câncer, que tem aí como objetivo diminuir o tempo de espera nas filas por exames. E o nosso espectador e ouvinte pode também acompanhar todos os detalhes ao longo da nossa programação.